Onde é que tá Fenix? Tô na água Tô na água Tá na água mesmo Ele tá escondido Ele tá na água Mata a polícia Eu dei uma coronhada Cadê? Cadê ele? Ajuda Ajuda o boneco Você meteu o malo Eu vou morrer Ajuda Fenix Eu tenho que fugir de você Um abraço Meu Deus Eu tomei um tiro Falou galera Fala pros seus amigos saírem da gente Deixa eu pegar o carro deles Entra aqui Entra aqui galera Entra aqui galera Entra aqui Burn Pera aí Pera aí eu to entrando Entra aí Vaza 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 Atrás dos Springles agora Oh! Você acha que isso é um monte? Sai Sai A gente precisa pegar vida A gente precisa pegar vida e colete Vá pra isso 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 Ooooh! Tô tirado aqui, mano! Ah, não! E agora como é que cê vai matar a Burn? Eu não vou sair não, ele tá dando de ré. Se eu sair eu vou satupelado. Olha quanto foi seu tempo. Sai, Bunny! Nossa, tá muita guerra aqui da p... Pega o Fênix, ele foi embora! Não, calma! Nunca, eu vou pegar vivo! Nunca! Eu fiz isso, cara! Nunca! Cadê o Fênix? Cadê o Fênix? Ele tá na água, ele tá na água! Cê não mata o Springles! Cê nunca mais mata o Springles! Pega o Fênix, pega o Fênix! Ele tá atravessando pra outra ilha! Nunca me pegarão, nunca me pegarão! Cê prensou contra a parede, mano! Pulei na água também! Ele... Joguei meu carro na água! Calma, pô, você acaba de cair! Vai! Ah! Tinha pra vocês! Nossa, só usa uns tiros, vinho! Também! Não! Meu Deus! Vai, cara! Ô, bora se reunir e montar a polícia, vai! Bora se reunir e montar a polícia! A polícia aqui! Eita, caí! Ah! Que droga! Achei que você tava na água ainda! Tem que achar um carro que cabe a quatro pessoas! Agora a gente tem que se juntar! Eu acho que a gente deve ir pro museu! Lá no museu é um bom lugar pra matar a polícia! É! Mas não, eu quero a hora livre! Quero destruir o helicóptero! Dá pra fazer isso no museu! A gente sai do museu e destrói os helicópteros! A gente fica matando a polícia! A polícia que entra e a gente mata! É muito bom o museu! Morreu! Aí depois a gente sai e destrói tudo! Quero destruir o helicóptero! Peguei RPG já! Onde é que é o museu? Entra aqui! Operador, não é problema não! Mas onde que eu ia contar? Acho melhor o urbano dirigir aí! Vambora! Eu tô gravando todas as páginas que acontecem com uma coisa retardada! Tipo agora! Vai, vai, vai! Puxa vida! Que isso? Que isso? Tchau, operador! A gente vai ser você! Vambora! Vai, vai, vai! A polícia já tá atrás de mim! A polícia já tá atrás de mim! Ah, vai! Partiu! Para o museu! Tá aqui, chegamos! Que isso carro voa! Mentira, não é esse museu não! Aí eu saí! Achei que fosse... Ai, ai, ai! Engra! Pera, vambora! Não, eu falei for sobre cima do carro! Meu Deus! Ahahahahahahahah! Ai nãão! Meu Deus! Pega eles! Pega eles! Pega eles, VARN Proteus O domingo Fazer um banheiro Eu tinha uma chuva Vamos pro museu Fenix atirando seu carro Isso Fenix atirando seu carro Não filho da puta Eu tinha muita arma Eu também A gente tirou a sua ação Ah não isso aqui é a Catedral Finks Ah não Finks você chegou no destino eu sei, na catedral, mas não era essa deixa eu ver é aqui ó, é aqui ó pega muito mal agora e vai na contramão e parei, peraí, peraí vai na contramão e chega lá, ó o museu aqui do nosso lado vai pra esquerda, vai pra esquerda, esquerda calma tá vivo tá vivo tá vivo de novo o cara gritou do meu lado aqui de novo, de novo, de novo aí, vai agora agora ai nossa nossa senhora opa operador cheguei vai explodir o carro vai explodir o carro vai explodir o carro vai explodir o carro vamos pro museu agora deixa o operador morrer não, não, não não vou morrer filho seu carro tá pegando fogo feio nunca eu morri aqui e faço seu fogo eu bati ele com uma biz eu bati ele com uma biz bernie, cê vai morrer cê vai morrer bernie não vou não não bernie, não bernie não não sai, 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 sai meu Deus aaaaaaah mas você tá doido de mim porque você tá doido de mim e é isso no próximo episódio Phoenix Operador Murray Sprinkles vão batalhar contra as forças policiais do GTA no museu épico é isso aí então no próximo episódio acompanhe vai ser muito épico vocês vão curtir então se vocês curtiram esse vídeo e querem o próximo episódio épico clique em gostei aí embaixo pois isso adiciona aos favoritos pois isso ajuda na divulgação e você prova pra gente que você está gostando desses vídeos e quer mais então clique em gostei aí se você quer mais GTA então é isso muito obrigado a todos e até na próxima vídeo